Vai começar mais um programa com muita informação sobre o mundo pet. Está no ar o podcast do Repórter Pet. Fala galera, Repórter Pet na área, mais um podcast juntinho com vocês. E hoje convidada mais que especial, Ana Paula da Prat Pet. Tudo bem, Ana Paula? Tudo ótimo e você? Tudo bem, que prazer recebê-la. Você vem trazer informação pra gente, né? Claro, o prazer é todo meu. Eu que agradeço pela oportunidade desse espaço. Essa empresa aqui, apesar de ser uma empresa nova, já está praticamente consolidada no mercado. Graças a Deus. A Prat Pet já é sucesso. Fala um pouquinho pra mim da história da Prat Pet. Legal. Bom, Jorge, a Prat Pet já é um projeto bem antigo. Eu venho de uma empresa familiar, no qual eu trabalhei muito tempo. E sempre com o principal produto da Prat Pet, que são as toalhas descartáveis. Em 2019, na última edição da feira da Pet South, nós contratamos uma empresa, uma consultoria especialista no mercado pet. E aí desenvolvi todo um planejamento, um business plan, pra esse negócio. Então, assim, além do que eu tinha, que eram poucos produtos, hoje a Prat Pet já tem mais de 11 SKUs. E aí, assim, não só toalhas, mas tudo que agrega mais produtos à toalha mesmo a gente procura desenvolver. E que legal, eu percebo, eu acompanho vocês nas redes sociais, vocês estão sempre inovando, né? Principalmente até nessa época agora de pandemia, nessa época que mudou, né? A gente teve uma mudança aí de hábito, né? E a Prat Pet está entrando forte. Sim, e assim, o mais interessante é que, assim, o que aconteceu? Tanto, né, a gente tem o nosso kit passeio, ele foi um produto pensado antes da pandemia. Só que casou muito bem agora, nesse momento. Por quê? As pessoas estão mais, né, preocupadas com higiene, preocupadas com a limpeza do seu ambiente. Então, o nosso produto, ele traz muito mais segurança para o pet shop, né? Porque ele utiliza uma toalha por animal. E também pra quem é o tutor, porque ele vai estar, né, limpando o seu animalzinho lá sempre que for pra um passeio ou que for fazer alguma coisa na rua. Olha que legal. E agora falando um pouquinho da história da Prat Pet, você, Ana Paula, como empreendedora, né? Como é que foi o comecinho ali? Eu sei que todo começo é punk, né? Como é que foi o começo, as dificuldades que vocês encontraram? É, assim, todo começo é desafiador, né? E, assim, foi muito... Eu acho que o diferencial do nosso negócio, assim, é que a gente planejou demais. E isso é muito importante, planejamento. E eu, né, eu tive, né, vários anos de... Sempre trabalhei minha vida toda, né, empresa familiar. Tive algumas saídas em que eu trabalhei em outras empresas, inclusive empresas multinacionais, que me trouxeram muito essa bagagem de comercial, de... Sempre no lado comercial. Exato, de relacionamento, né? Muito relacionamento com pessoas. E, assim, quando eu fui empreender, né, com a Prat Pet, o primeiro desafio foi, né, você trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu já consigo, né, eu tenho mais... Tá mais suave, tá mais claro realmente nas coisas que têm que ser feitas. Mas, assim, parece que foi um ano de turbilhão, de coisas acontecendo. Só que no começo você tem que tomar conta de tudo, né, praticamente, né? Exato. Não é fácil, né? Até você delegar... Claro. As funções demoram tempo a empresa, né? Com certeza. E faz parte, né? Porque, assim, a gente só ensina aquilo que a gente já sabe. Perfeito. Então, é um processo. Você tem que saber pra você poder ensinar. E o seu negócio, você tem que entender ele do começo ao fim. Se você não consegue entender, se você não sabe de compras, de estoque, eu tive que aprender tudo. Você falou que foi em 2019, é isso? Exato. E como é que foi a aceitação do produto no mercado? Foi super bem. Foi, assim, teve uma super aceitação. E, assim, deu muito certo por conta da questão da pandemia também, né? Porque houve essa mudança de mindset das pessoas, essa mudança de hábitos das pessoas, de terem mais, né, quererem mais produtos de limpeza e cuidados, enfim. A Pratipet, o propósito dela é sempre levar mais higiene e cuidados pros pets. Engraçada. Ela vem no momento certo, né? Na hora certa que as pessoas realmente precisam, né? Sim. Que estão mudando os hábitos, não só a gente, né? Não só nós, humanos, mas os pets também, né? Claro. E, assim, né? Os animais hoje, né? Os pets, assim, existe a humanização, né? Então, o animal, ele tá em casa, ele tá no seu par. Acabou o conceito de fundo de quintal, né? É, né? O animal não é mais... Fecho na corrente lá fora, né? Exatamente. Então, assim, ele tá dentro de casa, ele tá na sua cama. Então, é super necessário, né? É a limpeza e a total higiene do seu animal, né? Olha, que legal. E a Pratipet, aonde vocês querem chegar? Qual que é o objetivo de vocês? Eu sei que é atender muito bem, com excelência, produtos de qualidade. Eu já vi tudo isso, né? Mas o sonho da Ana, vamos lá. Bom, são vários, né? Mas, assim, primeiro, eu acho que, né? O que a gente quer sempre é ter um ótimo relacionamento, né? E eu acho que isso é a nossa base, relacionamento. E isso não só com cliente, quem compra da gente, não. Com fornecedor, com colaboradores, com parceiros. Então, assim, eu sempre tô buscando. Toda semana tem uma listinha lá de quantos clientes eu vou ligar. Legal, legal. Porque esse contato, né? Ele é muito importante. E aonde a gente quer chegar, assim, é infinito, né? Eu acho que não existe limite. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Nós sempre estamos desenvolvendo os novos produtos. Tudo gerando mais praticidade. Porque eu acho que esse é o momento também, né? As pessoas querem coisas mais práticas, né? As pessoas estão fazendo, né? Gostando, às vezes, também de fazer as coisas mais em casa. Assim como a cozinha teve uma gourmetização. Todo mundo acha bonito. Agora, teve essa época de pandemia. Todo mundo tirando foto. Sim, sim, sim. Então, assim, as pessoas também estão fazendo mais as coisas. O pessoal voltou a viver um pouquinho mais, né? Exato. E, assim, o mesmo acontece com os animais de estimação também. As pessoas estão cuidando mais. Estão valorizando mais o passeio com o animal. Cuidam mais. Às vezes, fazem as próprias manutenções em casa. Então, o nosso objetivo é sempre trazer mais praticidade para o tutor também. Eu acho legal. A gente está dando até sorte aqui, né? Eu conversei até com a Simone. Porque a gente está entrevistando pessoas que, quando a gente conversa com elas, sobre o lado profissional delas, sobre a empresa, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas. E você, Roma, você fala da PratPet com um baita carinho. Você vê que você faz com vontade mesmo, né? Não é só, lógico, a gente precisa de grana, a gente precisa de dinheiro, mas vocês têm um carinho especial com o tutor, com o pet, né? Claro. Vocês têm uma preocupação diferenciada, né? Sim, com certeza. É assim, né? É o nosso coração, né? Eu digo que é um terceiro filho, né? A PratPet. Então, todo o cuidado com ela, de realmente estar cuidando e sempre pensando o que a gente pode levar de inovador para o tutor, de inovador para o pet shop, como que a gente pode auxiliá-los, levar produtos mais sustentáveis, que podem ser reutilizados de outras formas. Então, é sempre nesse sentido. E os parceiros? Como é que é hoje com as distribuidoras, com os parceiros de vocês? Como é que é o relacionamento? Olha, hoje eu tenho muito orgulho disso, né? Nós estamos atendendo praticamente o Brasil todo. Brasil todo, né? Logo, logo está indo para fora, então. Já fomos. Olha aí, olha aí, olha aí. A gente já tem exportações para... Nós já fizemos para a Bolívia, estamos agora uma para o Chile, encaminhada. Então, assim, a gente atende a nível nacional. Eu tenho vários parceiros, distribuidores, que são, assim, parceiraços mesmo, que, assim, vestem a camisa, trabalham com o mesmo amor que a gente tem no nosso dia a dia. Eu vou contar um segredo aqui, viu? A PratPet, eles são os queridinhos, viu? Porque eu tirei informação com um monte de gente, todo mundo gosta deles, todo mundo gosta dos produtos. É uma empresa top, maravilhosa. E você que não conhece, conheça, né? Vai no Pet Shop, exija os produtos da PratPet, são produtos descartáveis, bate muito na sustentabilidade também, né, Ana? Exatamente. É bem inovador na questão do Pet Shop, do banhitosa, né? Porque, assim, até então era um produto que a gente não olhava muito dentro do centro estético, né? E a PratPet teve esse olhar, pra olhar pras dores que aconteciam em relação à finalização do banho, em que você faz, né, a secagem do animal. Então, a gente tem todos os produtos pra poder auxiliar esse Pet Shop a ter mais limpeza, segurança em seus processos, e com isso também, mais sustentabilidade. É isso aí, pessoal. Essa semana nós focamos na empresa PratPet, na história, tá? E a semana que vem a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os produtos. Fique ligado, valeu! Até mais!